Alô amigos, esse é o canal RK Bahia, trazendo mais Bahia pra você. E olha a manchete do blog do torcedor, diz o seguinte, Bahia pode dar balão no Vasco e acertar com o jogador da Champions League. Vamos saber detalhes dessa informação neste vídeo, mas antes eu peço a você, meu amigo, torcedor do Bahia, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal RK Bahia, você tem tudo sobre o Bahia. Passamos de 20.300, estamos chegando a 20.400, quero fechar aí o ano de 2022 com 21.000 inscritos. E no final do ano que vem, daqui a um ano, 40.000 inscritos. Conto contigo, hein? Conto contigo, te inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário e compartilha este vídeo. E a procura de um novo goleiro, Bahia e Vasco estão juntos nessa caminhada pra conseguir um goleiro de qualidade. E o nome vem à tona, os dois querem o mesmo goleiro. E o Bahia, através do Grupo City, o Vasco, através da 777 Partners, tem a força, o poder financeiro aí, pra tentar conquistar este goleiro. E o goleiro é de um poderoso, de um gigante clube europeu chamado Benfica. O nome do goleiro é Elton Leite, já venho comentando aí nos vídeos anteriores, né? E tem sido desejado aí pelo Tricolor do Psy e pelo Cruz Maltino, mas pode acabar frustrando ambos os times também. Segundo o jornal português A Bola, Elton Leite está relutante em deixar o Benfica para rumar ao Brasil. O jogador já foi liberado pelo clube português, mas só quer sair do Benfica se for para outro time europeu. Elton Leite tem contrato com o Benfica até junho de 2025, mas o treinador dos encarnados, Roger Schmidt, já não conta mais com o goleiro para as próximas temporadas. Elton Leite, que é goleiro brasileiro do Benfica, não pretende deixar o futebol europeu nesse momento, apesar do interesse de dois clubes brasileiros, o Vasco e o Bahia, em sua contratação. O Bahia segue interessado em Elton Leite e promete insistir no negócio. Forte no mercado da bola, a equipe de Salvador já contratou um goleiro para a temporada 2023. Trata-se de Marcos Felipe, que vinha na reserva de Fábio no Fluminense. Elton Leite tem 32 anos e é filho do ídolo do Atlético Mineiro, o João Leite. O interesse tricolor do arqueiro tem o aval do técnico Renato Paiva, que trabalhou por longo período nas categorias de base do Benfica. Elton Leite tem uma carreira com passagens por vários clubes brasileiros antes de chegar ao Benfica. Sua carreira profissional foi iniciada em 2011 no Jota Malusselli. Passou por Ituiutaba, Ipatinga e Criciúma até desembarcar no Botafogo em 2014. Com a camisa botafoguense, passou quatro temporadas, sempre como reserva, somando 31 jogos até o final de 2017. Já em 2018, emprestado pelo time carioca, foi titular do São Caetano no Paulistão. Sua chegada em Portugal aconteceu através do Boa Vista, clube pelo qual foi titular nas temporadas 2018-2019 e 2019-2020, com 46 jogos disputados nesse período. Contratado pelo Benfica, chegou a atuar em 26 jogos, incluindo partidas da Europa League, na temporada 2020-2021. Desde 2021, no entanto, tem um número reduzido de jogos, com o grego Odisseas Vlachodimos, tomando conta da posição. Realizou apenas sete jogos na temporada 2021-2022. Na atual temporada, só entrou em um jogo da Taça de Portugal em outubro, contra uma equipe da terceira divisão. Daí a possibilidade de Elton Leite ser mais um goleiro no elenco de Renato Paiva no Bahia. Se você gostou do vídeo, dá joinha, dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, meu amigo, torcedor do Bahia, se você não é inscrito nesse canal, o que você está esperando? Se inscreve agora, dá uma força para o Kodama. É que a Bahia está crescendo, graças a Deus. Atingimos 20 mil, estamos chegando a 21 mil e, ano que vem, 40 mil na conta. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.